Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma análise de deck pré-montado aqui da próxima coleção Dusk Mourne que tá chegando aí no final desse mês. Pra quem tá aí desavisado, eu já fiz a análise do primeiro deck que saiu aí no final de semana, ele entrou no ar aí no canal na segunda-feira, que é o deck Jump Scare, o deck da Zimony. Esse deck eu fiz análise lá pelo MTG Goldfish, porque como saiu no final de semana, não tinha ainda a lista aqui na Liga Magic. E eu falei, né, fiquei de dar uma passadinha aqui só pra dar uma olhada na questão de preço. Porque querendo ou não, acaba que no fim das contas isso também pode influenciar muito nossa decisão de compra. Então olhando rápido aqui, sem estar com o preço das cartas novas, algumas cartas novas não tem preço ainda, tá vendo? Aqui tá 0 reais, é porque não tem preço. Esse deck tá saindo no mínimo da Liga aí, 532 reais. E passando rápido, dando uma olhada, dá pra ver que tem carta de 15 reais, 17, 19,99, 49,99. Tá chá, eu nem sabia que ela tava tão cara. Obviamente o mais comentado de todos até agora, o AES, né, o reprint do AES, 129. E honestamente, não acho que essa carta vai baixar tanto de preço assim, já que ela só vai ter como você conseguir ela pôr através de pré-call mesmo, né? Então, ela deve cair um pouquinho de preço, mas eu não acho que ela vai ficar 10 reais, 20 reais. Não por enquanto, não, enquanto a Wizard não começar a imprimir ela em coleções normais, tá? Então tem aqui, ó, carta de 20, outra carta aqui de 50. Cara, é um deck que vem realmente com muitos prints e reprints caros, tá? Com valor bem alto. O deck da Minatol não é tão diferente, vamos falar sobre ele hoje. Muita gente comentou nesse primeiro vídeo da Zimony que o deck da Minatol era o deck que a galera tava com mais expectativas. E aí, obviamente, a gente tem aquele ponto negativo também. Quando a gente cria muita expectativa em cima de uma coisa, a chance da gente se decepcionar com aquilo é grande, tá? Eu dei uma passada rápida, uma olhada rápida nesse deck. Assim como no primeiro vídeo também, antes de fazer esse vídeo, que é uma coisa que eu não fazia antigamente, né? Eu não tinha esse costume, mas agora eu acho que é uma coisa até boa, né? Eu mudei um pouco de opinião sobre isso, que é assistir outros vídeos, ver a opinião de outros amigos e produtores de conteúdo sobre os decks. Porque, às vezes, eles têm uma visão sobre alguma coisa que eu não tinha percebido. E que isso é legal, agrega muito a nossa visão. E quando eles falam alguma coisa que eu não concordo, isso não faz com que eu mude a minha opinião. Eu vou continuar tendo a minha mesma opinião. Então, antes, eu achava que assistir o vídeo de amigos e de outros produtores de conteúdo podia influenciar na minha visão, etc e tal, de uma forma negativa. E agora eu tô começando a achar que isso, na verdade, influencia de uma forma positiva. E por isso, mais uma vez, eu vou sugerir pra vocês aqui. Se vocês estão assistindo o vídeo de review, de commander, etc, de pré-com, principalmente porque vocês têm um interesse em comprar, cara, assistam vários reviews. Porque vocês vão acabar tendo aí várias opiniões. E aí, muitas delas vão ser parecidas em alguns pontos. Isso, que é provavelmente, provavelmente, né, quer dizer que aquilo é um ponto real da coisa. E em outros pontos, vocês vão ter visões divergentes. E aí, não quer dizer que um tá certo ou tá errado, mas uma ou outra visão pode te agradar mais. Então, é isso, tá? Vamos começar aqui a análise falando sobre o preço, né? Aqui também a gente, né, dando uma passada rápida, a gente não tem tanto, é, reprindes tão caros quanto o primeiro deck. Mas tem bastante coisa aqui, tá? Já tô vendo uns R$70 aqui, R$62, R$49, então tem bastante coisa cara aqui sim, tá? O deck tá aí no mínimo da liga a R$489, esse preço provavelmente vai subir um pouco. Lembrando, tá, gente? Lembrando assim, é comum, tá? É comum que decks saiam num preço muito elevado. Na pré-venda, ele tem um preço alto. E depois de um tempo, seis meses ou até mais, esses preços caem bastante, tá? Então, assim, eu sempre falo, cara, compre em pré-venda se você realmente quer muito aquele deck, tem muito aquela vontade de ter aquele deck naquele momento, etc e tal. Se você pode comprar, se isso não for um problema pra você. Porque, normalmente, você esperar pra comprar decks, normalmente, não estou dizendo 100% das vezes, mas, normalmente, esperar pra comprar decks pré-montados, você acaba comprando mais barato depois de alguns meses, tá? Vamos falar sobre essa comandante que é, né, aquilo que me chamou bastante atenção. A Minatou, ela tá vindo agora, ela veio a primeira vez há alguns anos atrás, se não me engano, em 2018, como uma Planeswalker, que podia ser nossa comandante. Naquela época, ela não tinha sido inserida na lore ainda, ninguém sabia a história da Minatou, quem era exatamente a Minatou. Agora, a gente conhece um pouquinho mais ela e agora ela tá vindo como criatura lendária, já que, né, a grande maioria dos Planeswalkers perderam a centelha aí, né? Ela custa 4, uma qualquer, uma branca, uma azul, uma preta, e é uma 2 barra 4, que, no começo da sua upkeep, né, da sua manutenção, você dá Surveyor 2. Você olha duas cartas no topo, pode deixar no topo ou no cemitério, e, se deixar as duas no topo, você pode colocá-las da forma que você quiser, reembaralhar, né? E aí, cada carta de encantamento na sua mão tem Miracle, eu ia falar Miragem de novo, né, Milagre, é porque no primeiro vídeo eu falei Miragem. O custo de Milagre é igual ao seu custo de mana reduzido por 4, então, assim, é bastante coisa, tá? Reduzir custo 4 de mana de um custo de uma carta é bastante coisa. E aí, cara, eu quero trazer uma atenção aqui pra vocês, que eu vi o Tio Vini do Cabrito Montes falando sobre isso, e eu achei muito importante a fala dele. Pra vocês aí que estão acostumados a jogar Magic mais via Spell Table, né, online, mais do que presencialmente, esse deck aqui, por si só, ele tem uma característica onde você precisa ser muito honesto pra jogar com esse deck, tá? Muito honesto. Por quê? O que é o Milagre? O Milagre é a primeira carta que você compra no turno, pode ser no seu turno ou qualquer outro turno, você pode conjurar ela pelo custo de Milagre, né? Só que tem que ser a primeira carta do turno. Então, se você for um jogador ou uma jogadora ansiosa aí, porque eu vou levar em consideração de que nós não temos jogadores de mau caráter assistindo esse canal, tá? Então, se você for um jogador ou uma jogadora ansiosa, que você compra a carta e já bota na mão, já embaralha, etc e tal, cara, não vai dar certo, porque você precisa comprar a carta, mostrar que você comprou a carta, olhar a carta e aí sim dizer, ah, vou jogar essa carta com Milagre. E aí as pessoas terem certeza de que aquela carta não tava na sua mão. Então, tenham muita atenção a isso, tá? Por favor. Falando sobre Power Level, né? Cara, é o que eu já falei, eu gosto dessa combinação de cores, Esper, é a minha combinação de cor favorita. E eu acho sim, cara, eu acho sim essa mecânica muito forte. Eu acho a Minator uma ótima comandante. Pra quem aí tem interesse por montar em decks de encantamentos, eu acho assim, nos últimos tempos saíram decks de encantamentos muito bons. Só que todos eles tinham uma proposta meio parecida, entre aspas, entre si, porque todos eles contavam sempre com verde. A gente teve um deck muito bom ano passado, o deck de auras da Elivere, né? Verde e branco. A gente teve recentemente, acho que foi ano passado também, o deck da Aniktheia, se eu não me engano, que é verde e branco e preto, que também tem muita dessa coisa de jogar pro cemitério, voltar a encantamento. Normalmente, esses decks de encantamento, eles vão ter uma proposta, assim, ou de trazer uma questão mais com uma cara de Voltron, que é tuxar equipamento, equipamento não, encantamento, tuxar encantamento aura numa criatura e fazer ela ficar fortona e atacar e ganhar o jogo dessa forma, ou acabar transformando aí equipamentos, é, encantamentos, meu Deus, em criaturas, colocar tokens, encher a borde de tokens e fazer alguma habilidade. Nesse caso aqui, eu acho que ele vai mais pra um sentido de tentar controlar o jogo e tentar ir, né? Tentar buscar a sua condição de vitória de acordo com o que o jogo se apresenta. Muito mais do que você buscar a sua condição de vitória que vai ser dessa forma e ponto final. Então, eu acho que nesse sentido ele pode ser um deck que vai agradar muito algumas pessoas, né? Que gostam de ter, é, é, jogos muito diferentes, né? É, conforme, dependendo de contra quem você esteja jogando. E talvez não vá agradar muita gente que talvez goste de um jogo mais, é, reto, né? De uma, de uma estratégia mais focada, de saber o que precisa fazer o tempo todo pra ganhar. Então, essa é a minha visão sobre a comandante, sobre o deck como um todo. Agora, vamos falar carta a carta, porque tem bastante carta legal aqui. E eu fiquei bastante surpreso, tá? Começa porque são 22 criaturas e a grande maioria delas ou é encantamento ou tem sinergia com encantamento. O que me deixa muito feliz porque mostra que cada vez mais a Wizards tá fazendo decks realmente focados. É, talvez o power level deles não estejam aumentando, né? Mas pelo menos a qualidade de construção dos decks está sim aumentando bastante. Começando pelo Starfield Mystic, custo 222. As mágicas de encantamento custam 1 a menos pra ser conjuradas. E toda vez que um encantamento que você controla é colocado no cemitério, bota o marcador mais um, mais um nele. Aquele basicão, ele serve quase como um ramp. Como quase tudo no nosso deck é encantamento, ele vai diminuir 1 de custo pra quase tudo. Ancient Cellar Spawn. Custo 3, 3, 3. Cada mágica que você conjurar que for um demônio, um horror ou um pesadelo, custa 1 a menos. Toda vez que você conjura uma mágica, se a quantidade de mana gasta naquela mágica for menor, né? Do que o valor daquela mágica, você causa o oponente-alvo, né? Dano ou melhor, você faz o oponente-alvo perder vida igual a diferença. Isso aqui é muito bom, né? Porque, cara, essa carta aqui pra mim, eu acho que é uma carta nova, né? É uma carta-chave desse deck, é uma carta, assim, tipo, perfeitamente construída. Porque é, sim, uma forma de você estar evoluindo o seu jogo, né? Jogando suas mágicas com milagre, etc e tal. E, ao mesmo tempo, botando pressão, colocando pressão nos seus oponentes, tirando a vida deles. Então, essa carta aqui pra mim é muito boa, uma das melhores cartas do deck. Um replete muito bom. Quer dizer, um lançamento, né? Muito bom. E ele também até casa com o Starfield, né? Com os dois na mesa, dependendo da mágica se jogar. Tem bicho aqui que é demônio, nightmare, sei lá, e encantamento. Então, vai custar dois a menos. E aí, mesmo não sendo no custo do milagre, você ainda assim... Ah, você conjurou uma mágica de custo cinco, pagando quatro. Beleza, você vai dar um de dano. Ah, você tá com o Místico e o Ancente. Pagou três, vai dar dois de dano. Então, basicamente, é isso. Aura Amante, basicona, custo três, dois, dois. Quando entra, devolve encantamento do cemitério pra sua mão. Basicamente, pra retornar ali seus recursos. Servo do Brunido, uma formazinha aí de ramp, né? Custo três, dois, dois, sacrifica ele. Paga três, sacrifica ele e procura por dois terrenos básicos com a campo de batalha. Nada demais também, não é algo que vai sinergizar em absolutamente nada com deck. Apenas ramp. Clériga abençoada pela lua, custo três, três, dois. Quando entra, você pode procurar por o encantamento, revelar e colocar no topo. Isso aqui é muito bom. Porque, normalmente, a gente quer botar o tutor, né? A gente quer tutorar a carta pra botar na mão. Mas, a partir do momento que a gente tem uma comandante, que, quando você compra o encantamento, ele tem milagre. E esse milagre, ele custa quatro a menos. Você pode colocar suas cartas mais poderosas ali no topo, comprar ela com alguma habilidade, alguma mecânica, e aí conjurar por milagre com a Minatou. Eu gostei muito dessa carta nesse deck. Encantadora de meseta, custo três, zero, dois. Toda vez que você conjure o encantamento, você pode comprar uma carta. É uma carta boa, eu gosto dela, porque ela tem essa Yumei, né? Então, sempre que você tem a opção de fazer ou não, é muito legal. Porque, às vezes, você tem algumas situações de jogo que te botam em lugares ruins, onde você não quer que as habilidades das suas cartas ativem, mas você é obrigado. Mas, como a gente tem muita carta aqui que você... que entra em encantamento em campo de batalha, não necessariamente você conjurando eles, eu acho que poderia ter alguma carta nesse mesmo estilo, só que pra entrada de encantamento em campo de batalha, sabe? Então, seria algo que, de repente, poderia vir como um upgrade pro deck. Patrulheiro dos Confins, custo três, 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 iniciativa. Você pode olhar a carta do topo do seu Grimório a qualquer hora. Enquanto seus oponentes controlarem mais terrenos que você, você pode jogar a carta do topo do Grimório. É isso, você pode jogar terreno do topo do Grimório, tá? Terreno. Você tá jogando com três cores e você não tem o verde, que normalmente vai ser a cor que mais ajuda aí no ramp, né? Mas tem formas de rampar. Só que eu acho que essa carta tá aqui nem muito por isso não, tá? Eu não acho que ela tá muito aqui pelo ramp em si. Eu acho que ela tá aqui muito por você poder saber o que tem no topo do seu deck, né? Você pode olhar o topo do seu deck a qualquer hora. E diferente de outras cartas, por exemplo, verdes, onde você pode jogar terreno do topo do Grimório, normalmente você revela o topo do Grimório, né? E aí, se os oponentes já sabem o que esperar, o que tem ali em cima. Esse aqui só você pode ver, então você acaba tentando, enfim, utilizar aquele efeito surpresa pros oponentes, mas não pra você. Eu acho que é uma carta ok, né? É uma carta que, tipo, eu não acho que ela tem um Power Level muito alto, eu acho que poderia ser substituída por cartas muito mais fortes, mas provavelmente cartas mais fortes que fazem um efeito parecido com esse vão ser cartas muito mais caras, tá? Muito mais caras. Esse aqui é o Comandante Secundário. The Master of Keys. Custo X e Esper. É um encantamento lendário, tá? Uma criatura horror. Por voar, quando ele entra, né, você coloca X marcadores nele e mila, né, e tomba o dobro de X cartas. Então, sei lá, paguei 5. Então, ele vai entrar com 2 marcadores e você vai milar 4 cartas. Cada encantamento no seu cemitério tem Escape. Escape é aquela habilidadezinha que você pode devolver, né, basicamente com o jurado do cemitério, né? E o custo de Escape é igual ao custo de Mana, mas exilar 3 outras cartas do seu cemitério. Eu achei essa carta muito boa. Eu achei, inclusive, que essa carta tem um potencial muito legal de ser um comandante primário, tá? Eu não acho ele melhor do que a Minatou, pra ser muito honesto. Eu gosto ele como as 99. O que me faz, de repente, ter um interesse em fazer esse cara como um comandante é justamente esse potencial que ele tem de ser um opressor, né? Principalmente se você consegue proteger ele. Pô, estando jogando de azul, preto e branco, normalmente você tem que conseguir proteger. Então, vamos supor, você faz esse cara aí, cara, entrar 5x5, 6x6 e você bota uma bota nele que protege da ímpeto. Então, ele já no começo do jogo ali, não demora muito pra ele começar a botar uma pressão muito grande nos oponentes. Mas, sendo muito honesto, e fora que a recursão que ele dá de poder devolver os encantamentos do cemitério pra mesa, né? Conjurar novamente. Mas, honestamente, eu acho que nesse deck, pela diversão, pela mecânica, pelo arquétipo, assim, eu iria de Minatou no lugar dele, com certeza, tá? Pastor, de pesadelos, custo 4x44 voar. É um demônio, encantamento. Quando outra criatura não touca e morre, você pode exilar. Se você fizer, você cria uma cópia dela, só que ela vai ser um pesadelo 1 barra 1. Isso é muito bom quando a criatura tem uma habilidade inata, né? Tem uma habilidade ali, é... Estática, dando vantagem aí, né? Pro... Enfim, pra outras cartas, outras mágicas, outras coisas que você for fazer. Se for, de repente, uma criatura que, enfim... Enfim, também quando ela tem a habilidade de entrar em campo de batalha muito forte, também vai valer a pena fazer isso, tá? Quando for uma criatura que, às vezes, é só... Enfim, não tem essas características, às vezes vale a pena só deixar no cemitério mesmo e tentar reanimar ela, ou voltar pra mão de alguma forma. Phenomenon Investigators. Cara, eu amei essa carta, eu amei a ilustração ali, cara. Muito cara de anos 80 ali, sabe? De filme dos anos 80. Custo 4, 3, 4. Ele é o Mano Detetive, uma das poucas cartas nesse deck que não é nem encantamento, nem demônio, nem nada do tipo. Quando ele entra, você escolhe entre acreditar ou duvidar, né? Quando você escolhe acreditar, né? O Believe, toda vez que uma não-token criatura morre, uma criatura não-token morre, você cria um token encantamento dos dois. Então, lembra que eu falei lá em cima, da meseta lá, que tem muita carta nesse deck que não conjura encantamento, mas faz encantamento entrar em campo de batalha? Então, é isso. Ter mais formas de você aproveitar dessa mecânica de constelação, né? Que é o nome, de encantamento, entrar em campo de batalha e trigar alguma habilidade, é muito boa, é muito forte, né? E eu duvidar, né? No começo da sua End Step, você pode devolver uma permanente não-terreno pra sua mão. Se você fizer isso, você compra uma carta. Particularmente, eu gostei das duas habilidades, tá? Eu achei essa carta muito forte. O meu grande problema com essa carta é que ela é uma criatura e não um encantamento. E a grande questão, né, é que às vezes essa criatura tá na mesa, ela vai morrer por um efeito, sei lá, é, é, é... Eu esqueci a palavra agora, mas é, é... Mesmo que, sei lá, você não queira ou um oponente não queira, essa criatura pode morrer sem querer, sabe? Que, sei lá, tem uma criatura muito forte de algum oponente na mesa, você só tem essa carta na mesa. E aí, alguém dá uma remoção global, alguma coisa que faz todo mundo sacrificar bicho, você é obrigado a sacrificar ela. Nesse ponto, pra mim, é uma carta muito forte, muito boa, só que numa redoma de vidro fina, pro Commander, sabe? É, eu acho que seria uma carta absurdamente boa se ela fosse uma carta, é, é, encantamento. Se ela fosse um encantamento. E digo mais, eu acho que se ela fosse um encantamento, ela teria um potencial de ver jogo em muitos, muitos, muitos outros decks também, tá? Em muitos outros decks. Mas eu gostei muito da mecânica e da habilidade dessa carta. Passando pra frente, temos o Simulac Solene, assim como o Servo Brunido. Ele é mais uma carta pra, pra, enfim, poder cumprir um papel bem específico no deck, que é rampar e comprar carta, mas não tem nenhuma sinergia com o resto do deck. Erfim, Erfim, foi foda. Esfim de Prognóstica. Custa 535 voar. Você pode descartar uma carta e ela ganha, é, Hexproof, né? É, proteção até o final do turno e você vira ela. E quando ela ataca, você dá Scry 3. Não acho essa carta muito forte, não acho lá grandes coisas, mas querendo ou não, ela não é uma carta perdida. Ela é uma carta que ajuda a gente, né? Toda vez que ela ataca, a dar a Vidência 3 e organizar o Topo do Grimório, pra gente sempre estar manipulando. E, cara, é isso. É uma carta que não é poderosa. É uma carta que, na minha opinião, não é poderosa. Não bota pressão, não traz grandes ameaças pra ninguém. Mas, é uma das muitas cartas que ajuda a gente a fazer a mecânica do nosso deck rodar. Então, querendo ou não, tá ali cumprindo o papel. Gigante do Rastro Funesto, custa 546. Ele tem a habilidade de constelação, toda vez que o encantamento, né? Toda vez que ele ou outro encantamento tem de campo de batalha sob seu controle, as criaturas dos oponentes ganham o menos 1, menos 1 até o final do turno. E ele é muito bom, porque, né, menos 1, menos 1, a gente sabe que, né, indestrutível, não lida com menos 1, menos 1, várias outras coisas não lidam, e é criatura dos oponentes. Então, cara, nesse deck que você vai botar muito encantamento no jogo, é bem capaz de, quanto mais tempo ele ficar na mesa, menos criaturas dos oponentes vão conseguir ter em campo. A gente vai ter, cara, 1 do Spirit Dancer, esse reprint aqui é absurdo, tá? Custo 555, custo 533, não é tão absurdo assim. Quando o encantamento que você controla, né, é... entrar em campo de batalha, você pode criar um token, quem quer uma cópia desse encantamento. Faça isso apenas uma vez a cada turno. Só que, se você tem a Ondo na mesa, e se você, sei lá, consegue fazer, comprar carta todo turno, é... com a Minato, ou botar um encantamento todo turno, você... cara, todo turno, seu dos oponentes, você vai ter dois encantamentos na mesa, né? Então, basicamente, é isso. Muito bom. Soaring Lightbringer, é... É um Glimmerzinho, né, da coleção nova, custo 545 voar. Outros encantamentos, criaturas que você controla, tem voar. Então, as outras criaturas encantamentos que você controla, tem voar. E toda vez que você ataca um jogador, você cria um encantamento, né, um barra 1, é... virado e atacando aquele jogador. E, obviamente, com a Glimmer na mesa, ela vai ter voar também, né? A Tolkien em si não tem voar, mas ela acaba dando voar pra todas as outras criaturas encantamento. Bem boa essa carta, principalmente pensando que você pode conjurar ela por uma mana. Uma mana. Uma mana é 4-5. É muito absurdo, tá? É muito absurdo. Muito absurdo. Passando pra frente, temos a Arquétipo da Imaginação. É... Ela, basicamente, vai dar voar pra todas as suas criaturas e fazer as criaturas dos oponentes perderem voar e não podem ganhar voar. Mesma coisa, cara. Você vai pagar duas manas por essa criatura, por esse cara. E é isso. É uma carta muito forte e uma criatura encantamento. Atreus. Cara, eu tô olhando as custos das cartas e pensando no valor que eu vou pagar pra conjurar, tá ligado? E eu já tô aqui muito feliz. Tipo assim, eu vou pagar um pelo Gigante Funesto, dois pelo Arquétipo, um pelo Soaring, dois pelo Atreus, tá ligado? Nossa, velho. Cara, eu já tô doido pra testar esse deck, porque esse deck vai ser... Eu acho que esse deck vai ser muito divertido de se jogar. Muito divertido. Custo 6, 4, 7, indestrutível. Se sua devoção ao preto e branco for menor que 7, ele não é criatura. O que é devoção, né, pra galera? Devoção é a soma dos custos, né, iguais àquele tipo, iguais àquela cor, pra facilitar. Então, se você precisa ter devoção 7 ou mais de preto e branco, você tem que ter permanente na mesa, que tenham ali nos seus custos 7 ou mais símbolos de pântano ou planície, símbolos preto ou branco, entendeu? Então, basicamente é isso. No começo da sua endstep, você coloca uma moeda, né, em outra criatura. E toda vez que a criatura com uma moeda, né, com marcador de moeda, morrer, você... Ou for colocado no exílio, você pode devolver aquela carta pro campo... Você pode não, você devolve aquela carta pro campo de batalha sob seu controle. Cara, coloca o marcador de moeda em outra criatura alvo. Ou seja, você pode botar as criaturas no seu opoente. Cara, muito forte, muito forte, muito boa essa carta, muito boa. Muito boa, tá? Demônio do... Do destino do design, aí, ó, custa 666 voar e atropelar. Uma vez a cada um dos seus turnos, você pode conjurar o encantamento pagando vida, igual ao valor de mana, ao invés de pagar a mana, né? Basicamente é isso. Você pode conjurar o encantamento pagando vida ao invés de pagar o custo de mana. Você paga 3, sacrifica outro encantamento e ele ganha mais x, mais x, mais 0 até o final do turno, onde x é o... É o valor de mana do encantamento sacrificado. Bem legal. Bem legal, acho que... E é mais um, né? Paga 2, tem um bicho 666 na mesa. Roubadíssimo. Nossa, eu já tô vendo aqui, cara, a galera ficando muito chateada com esse deck, mano. Sério. Dream Eater. É, esse Dream Eater aqui, ele já não é tão coisa porque ele não é encantamento, né? Então você vai sempre pagar ele pelo custo 6, né? Ele é um flash 4, 3 voar. Quando entra, você dá surveio 4, né? Você olha 4 do topo, pode rearrumar de qualquer forma ou colocar essas cartas no cemitério. E quando você faz isso, você pode devolver uma permanente não lend que o oponente controla para a mão do seu dono. Cara, eu gosto dele, não acho ruim, não acho ruim, mas eu acho que num... num... numa lista de cartas pra sair, pra gente colocar upgrades, ele provavelmente iria... iria entrar nessa lista. Não porque ele é ruim, porque eu não acho que, tipo... Enfim, talvez eu preferia uma ameaça, sabe? Ah, beleza, ele tá aqui pra arrumar o topo. Tá, eu arrumo o topo com outras coisas e boto uma ameaça mais... é... é... forte, né? medo da paralisia do sono, custo 666 voar e toda vez que ele ou outro encantamento que você controla entra em campo de batalha, né? É... ou você desbloqueia completamente uma sala, você vira até uma criatura e coloca o marcador de stun nela. Beleza. Agora, se liga nessa segunda habilidade que é idiota, tá? Marcadores de stun não podem ser movidos de permanente que seus oponentes controlam. Cara, isso aqui é idiota. Isso aqui é imbecil. É isso. Toda vez que o encantamento entrar, você bota o marcador você vira, né? Você vira e bota o marcador de stun e encontra ele na mesa. Os marcadores de stun não saem. Não saem. Absurdo. Muito bom, muito bom. E ele é encantamento, ou seja, vai custar aí duas manas. É... Fanático da metamorfose custo 644 Life Link quando ele entra devolve até uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha com o marcador de Life Link nela. Quando ele entra devolve até uma criatura uma criatura alvo do seu cemitério com o marcador de Life Link. Não é nem o marcador de finalidade Life Link. E ele tem Milagre 2. Então, ele não é o encantamento mas ele já vem com Milagre, tá? Já vem com Milagre 2. E é quando ele entra. Então, galera é... Você conjurou ele por 2 no Milagre devolveu a criatura e aí depois ele morreu você devolveu ele pra mão de alguma forma ou pro topo do Grimório faz ele de novo e aí você consegue abusar dessa mecânica dele. Legal. Ou Blink também, né? Já que tá no branco o branco tem formas de Blinkar. E a última criatura aqui Arvinox The Mind Flail custo 4, 5, 6, 7 normalmente você vai fazer ele por 3 ele é um 9, 9 e ele não é uma criatura a menos que você controle 3 ou mais permanentes que você não possui, tá? Que não são suas. No começo da sua End Step você exila a carta do fundo do Grimório de cada oponente virada pra baixo. Enquanto aquelas cartas permaneceram exiladas você pode olhar e pode conjurar permanentes entre elas e você pode gastar mana como se fosse mana de qualquer cor. Esse cara é muito forte esse cara é muito 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 bom muito bom só que esse só não é um cara muito bom pra gente jogar no Spell Table você vai ter que acabar arrumando uma forma isso eu vi até o Tio Vini falando sobre isso no vídeo dele e eu concordo muito com o que ele falou infelizmente tem algumas cartas que são muito maneiras e muito boas mas pra jogar via Spell Table elas acabam sendo um pouquinho chatas aí vai ser enfim vocês vão ter que se virar criar uma alternativa aí na hora. Vamos passar pras mágicas falando de criatura gente ó é cara uma nota 9 assim pra essa base de criaturas eu acho que dá pra dar pra gente pesquisar agora de cabeça não lembro de coisas muito mais absurdas que teriam que ser obrigatórias nesse deck pra ser honesto que vocês não lembram mas eu tenho a clara obviamente percepção de que a gente pode melhorar essa base de criaturas sim mas eu gostei muito do que eu vi tá nas mágicas a gente vai ter espada em arados remoção olhar do outro mundo ser instantânea que é muito importante você dá surveio 3 e ela tem flashback 2 ponderar feitiço olha 3 cartas do topo devolve elas em qualquer ordem você pode embaralhar o deck e depois você compra uma carta então a ponderar é muito bom porque você sempre vai comprar depois de organizar a carta né é diferente por exemplo de brainstorm que tem aqui inclusive eu vou falar sobre ela é porque você primeiro manipula depois você compra presságio você olha 3 cartas do topo do grimório do jogador alvo devolve elas em qualquer ordem você pode fazer com aquele jogador embaralhe e aí depois você compra uma carta no começo da próxima upkeep muito boa também portentinha muito bom porque apesar dela não ser instantânea ela faz você comprar no próximo turno então você consegue jogar novamente você embaralha seu grimório você pode fazer na segunda main phase embaralhar embaralhar não é manipular o topo do grimório e depois você compra no turno do oponente fazendo milagre no turno do oponente aí vem o brainstorm você compra 3 depois você coloca 2 cartas da sua mão no topo então pra ativar o milagre a primeira carta que você comprar no brainstorm já tem que ter o milagre e aí depois obviamente você pode rearrumar pra botar uma outra um outro encantamento que você saiba que vai comprar no turno do oponente então é é boa também mas ela também é instantânea então instantânea quer dizer que a gente consegue comprar essa carta no turno dos oponentes então fazer nosso milagre no turno dos oponentes contradição arcana boa também cara eu gostei muito que as cartas nesse deck assim até agora pelo menos fazem muito sentido e muita sinergia por exemplo arcane denial anula mais que alvo o controlador pode comprar duas cartas na próxima upkeep e você compra uma então tipo assim novamente você tá ativando uma draw no turno dos seus oponentes é diferente por exemplo da minha crítica que eu fiz no deck da minatou que ele tem um counter spell e assim eu honestamente não acho que só porque você tá jogando de azul que você tem que ter counter no deck acho que beleza dá pra botar mas você pode ter outra coisa só que por exemplo na azimone eu acho que eu falei a minatou talvez eu tenha errado na azimone que você tem um counter spell você poderia ter um eu não vou lembrar o nome da carta agora mas ela é a mesma coisa é custo 2 você anula mais que alvo só que como custo adicional você devolve uma carta pra sua mão uma permanente se eu não me engano ou uma criatura e cara faz muito mais sentido num deck onde você quer fazer as criaturas de cabeça pra baixo e virá-las pra cima e fazer habilidades etc entendeu mas enfim é isso arcane denial é um counter beleza mas é um counter que faz muito sentido com o deck dizer as horas instantânea custo 2 olha 3 do topo do seu grimório coloca uma delas na sua mão uma no topo e uma no fundo basicamente manipulação com compra também você não vai dar draw mas você tá adicionando uma carta na sua mão e manipulando o topo visão diabólica olha 5 cartas do topo do seu grimório você pode colocar uma delas na sua mão e o resto no fundo no fundo não no topo no topo em qualquer ordem coloca uma na mão e o resto no topo em qualquer ordem mais uma manipulação aí tem muita manipulação de grimório aqui cara leia os ossos pra mim acho que aí aqui é onde eles deram a escorregada na verdade na verdade não na verdade não vamos lá custo 3 você dá scry 2 e depois compra 2 cartas na verdade sim porque o milagre você só vai poder ativar o milagre se for a primeira carta que você comprar no turno certo só confirmar aqui embaixo que tem uma aqui você pode coger essa carta quando você comprar ela e se ela for a primeira carta é então porque que eu pensei aqui não leia os ossos você dá scry 2 e depois compra 2 e apesar de você comprar as 2 que você deu scry depois mas pô você ativa o milagre não porque você como faz isso como feitiço a não ser que você tenha alguma coisa que você pule a sua compra não vai ser a primeira carta que você vai comprar no turno então eu não gosto dessa carta não gosto dessa carta bati no meu microfone quase que ele foi de base aqui mas tá em pé tá vivo eu não gosto dessa carta porque justamente você não manipula se você comprasse depois manipulasse pelo menos você você poderia comprar essas cartas no turno dos oponentes mas você compra as duas cartas que você manipula então eu acho que dá pra colocar coisa melhor dá pra pesquisar e colocar alguma coisa melhor do que ler os ossos nesse deck suplica dos anos dos basicão coloca x fichas de anjo 4-4 ele custa uma quantidade insana de mana mas no milagre custa x e duas brancas então fica bem mais fácil mas você faz isso no passe mano nossa que maravilha botar sei lá 5 anjos 4-4 e zaralha algum oponente na volta sede de significado instantânea você compra 3 e aí descarta uma carta menos você descarta o encantamento essa ideia que faz muito sentido fim absoluto remoção pontual ótima exila uma permanente alvo que não seja terreno custo 4 maravilhosa voltar ao pó também outra remoção custo 4 também instantânea exila artefato encantamento mas se você conjurar isso na sua main fence você pode exilar outro artefato outro encantamento time wipe maravilhosa também custo 5 devolve uma criatura que você controla depois destrói todas as outras e nanquina escude pra mim aqui uma das melhores reprints cara é muito engraçado isso aqui né eu tava tava arrumando minha coleção recentemente né minha pool de cartas de magic e tal e tinha muita coisa parada muita coisa que eu não tava usando e muita coisa que mano nem pretendia usar e tal e tava só enfim só juntando poeira aqui nas pastas e nos bundles e eu falei cara eu vou vender tô precisando de dinheiro tô querendo investir no canal vou vender as cartas e eu fiquei muito surpreso quando eu vi o preço de nanquina escude eu não sabia que tava tão caro e aí cara é engraçado porque esse é o tipo de carta que eu uso muito porque eu tenho muito deck com BW né com preto e branco e é uma carta que eu acho sensacional e aí eu acabei me vendo ali com duas ou três cópias de ant shield eu falei nossa mano não preciso disso tá ligado botei sei lá duas em dois decks que eu já tinha e tal e uma outra eu falei pô vou vender vou passar essa carta principalmente por quê porque eu sabia eu tava sentindo que essa carta seria reimpressa e essa carta é uma carta que sendo muito sincero cara ela não deveria valer 62 reais não sei se você concorda ou discorda deixa nos comentários se você discordar e me diz o porquê mas eu acho que essa carta não deveria valer 62 reais tá não deveria valer 62 reais então eu acho que essa carta deveria ser bastante reimpressa nos próximos anos e tá valendo seus 10 15 20 reais no máximo é uma carta muito 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 boa mas eu acho que não é uma carta que vale 62 reais pra ser muito honesto continuando aí temos o términos também é cara essa aqui é stepple de deck de miracle né se eu não me engano acho que ela joga até legacy ou já jogou legacy tal coloca todas as criaturas no fundo do grimor dos seus donos pagando 6 ou pagando milagre 1 tá auguro de aminatom reprint que veio com uma arte sensacional essa arte é maravilhosa apesar de eu não gostar muito de mariposa eu tenho medo de mariposa já falei isso numa live recentemente estou admitindo isso agora num vídeo gravado pro youtube mas eu achei a arte maravilhosa de linda custo 8 exila 8 cartas do topo do seu grimorio você pode colocar um terreno entre elas no campo de batalha e até o final do turno pra cada não pra cada não terreno pra cada carta pra cada tipo de carta não terreno vamos lá a gente consegue pra cada tipo de carta não terreno você pode conjurar entre elas sem pagar o custo de mana então cara você vai exilar 8 aí você pode conjurar feitiço instantâneo encantamento a criatura blá 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 entendeu sem pagar o custo de mana essa carta é bem forte o único problema o único problema é que como ela não tem milagre e ela não é encantamento você vai ter que castar ela na unha custando 8 mesmo e por último redress fate custo 8 também mas essa tem milagre devolve todos os artefatos e encantamentos do seu cemitério pro campo de batalha e o milagre é 4 tá muito boa essa carta muito boa artefatos aí cara anel solar ok pedra cerebral isso aqui eu achei muito ruim tá custo 1 paga 2 vira sacrifica e compra 3 cartas depois coloca uma carta em sua mão no topo ou no fundo em qualquer ordem ele é tipo meio um brainstorm sabe que vai custar 3 você não tem sinergia com o artefato então ele não ganha vantagem por ser um artefato e não ser uma mágica instantânea e você não tem sinergia com voltar o artefato do cemitério acho que o redress faz isso né redress faz isso mas honestamente enfim não gosto dessa carta pedra da mente cinete arcano cinete arcano cinete azor cinete orzove esfera do comandante não tem o cinete de mir parabéns será que eles esqueceram ou será que eles viram caraca mano faltou faltou um slot aqui agora atira o cinete de mir dane-se enfim vamos para os encantamentos no final de contas é um deck de encantamentos que eu inclusive achei que tem pouco por incrível que pareça mas não se iludam né são quinze encantamentos só que novamente das vinte e duas criaturas eu acho que pelo menos umas dez aqui são encantamentos tá caraca será que eu exagerei ó vamos lá um é fácil de ver por causa da moldura né ó eita pô um só Jesus ó dois três ahn três quatro quatro cinco seis sete oito oito nove nove dez cara dez encantamentos de vinte e dois é quase metade é bastante coisa dá pra melhorar isso? dá pra melhorar isso mas em tese nós temos aí os dez dez criaturas mais quinze encantamentos vinte e cinco encantamentos num deck de encantamentos acho que dá pra ter mais acho que dá pra ter mais tá acho mas aí cara é meio complicado mas enfim vamos lá espelhamento paga três entra em campo de batalha como uma cópia de qualquer artefato ou encantamento no campo de batalha ok sem 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 muita sem muito o que dizer é timely ward custo três é uma aura você pode conjurar ela com flash se o alvo for seu comandante e a criatura encantada tem indestrutível muito bom também taxa de monólogo toda vez que um opaíde conjura segunda mágica a cada turno você pode criar um tesouro eu particularmente não gosto muito dessa carta é pra mim ela entra muito naquele assim eu acho essa carta ok tá ok é é que eu acho que ela entra muito naquele mesmo patamar do 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 agora meu deus esqueci completamente mas tudo rístico é aquela outra lá de custo quatro que bota que bota artefato também que bota tesouro também é enfim é aquela carta chatinha que você fica toda hora a diferença nessa daqui é que você não tem que ficar perguntando ah vai pagar vai pagar vai pagar vai pagar isso é chato essa aqui é só você ficar o tempo todo atento pra segunda mágica você ir lá e criar o seu tesouro degredar também cara cast out é uma é um exi tipo exila permanente né que um oponente controla até ele deixar o campo de batalha é não gosto muito acho uma carta de power level muito fraco pro comando é muito fraco é chamada da irmã espiritual eu acho é um espírito custo cinco no começo da sua end step você escolhe uma permanente no cemitério você pode sacrificar uma permanente que compartilhe o tipo e aí se você fizer isso você devolve aquela permanente pro campo de batalha sob o seu controle ela ganha ela ganha né se essa permanente fosse deixar o campo de batalha exila ela ao invés de colocar em qualquer lugar também não gosto dessa carta tá também não sou fã desse encantamento eu provavelmente tiraria e trocaria por algo melhor tá é esfera de segurança essa aqui já é absurda custo inclusive falando em esfera de segurança se você quiser botar um deck bem chato bem chato tá bem chato se você ainda tem a possibilidade de botar um ghostly prison e uma propaganda nesse deck também então seriam três cartas absurdamente chatas pra te proteger dos seus oponentes né então eles teriam teriam que pensar alguma forma de te ganhar sem ser te batendo que é o seguinte as criaturas não podem atacar você ou o prendisor que você controla a menos que ela pague em X pra cada pra cada criatura sendo X o número de encantamentos que você controla e nesse deck aqui vai ser bastante né insignia do todo vazio aqui eu acho que até uma das win conditions do deck talvez possamos dizer assim né custo 5 toda vez que você conjurar um encantamento né você cria um anjo 4x4 com voar então cara é isso não não menosprezem anjos 4x4 que voam tá é the eldest reborn carta que também já já batidona aqui de commander tem vindo muitos decks nos últimos anos mas eu acho que é uma carta boa sabe custo 5 cada oponente sacrifica uma criatura o prendiswalker depois cada oponente descarta uma carta depois você coloca uma criatura do seu cemitério ou prendiswalker do seu cemitério no campo de batalha sob seu controle e mano é from a graveyard né do seu cemitério é de um cemitério né from a graveyard exato e lembrando sempre que ele é um encantamento você pode conjurar ele com o aminatou com o milagre custando 1 no turno dos seus oponentes absurdo seguro de vida custo 5 extorkir né toda vez que você conjurar uma mágica você pode pagar branco ou preto se fizer cada oponente perde 1 de vida e você ganha aquela quantidade toda vez que uma criatura não toca em morrer você ganha 1 de vida e cria um tesouro é uma carta que tipo assim nesse cara essa carta aqui pra mim é uma carta maravilhosa em decks sei lá de 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 aristocrata alguma coisa do tipo sabe carta que você quer ficar sacrificando bicho voltando reanimando que eu acho que não é não é não é o estilo desse deck tá é não acho ela de todo ruim não mas eu acho que se a gente pensar um pouquinho a gente consegue encontrar coisas melhores pro deck vamos agora pras portas né pras rooms salas salão não sei como é que vai ser a tradução disso né são os novos encantamentos tem dois lados né é o bottomless pull custa 1 e quando você desbloqueia essa porta devolve até uma permanente da uma criatura né até uma criatura alvo pra mão do seu dono nada demais fazer isso em forma de encantamento acho meio bosta a não ser que você queira realmente devolver é seus encantamentos pra trigar outras habilidades ou atrasar a vida dos seus oponentes né de alguma forma e depois o locker room custa 5 toda vez que um ou mais criatura se controlou a casa dano de combate jogador compra uma carta é ok tem várias cartas hoje que fazem habilidades parecidas que custam muito muito menos do que isso eu não gosto desse encantamento assim acho que é acho que é um grande pavão pra mim esse encantamento tá um grande pavão essa é a grande verdade é parece muito colorido florido e sei lá e não faz grandes coisas só faz glu glu eu nem sei se não não é o pavão que faz glu glu não errei é o outro bicho lá é o é o bicho do do natal lá que faz o glu é o peru é o peru né enfim esquece isso aí vamos falar vamos voltar aqui pro magic extravagant replication custa 6 encantamento no começo essa piquipe você cria um token que é uma cópia de outra permanente alvo que você controla no começo essa piquipe você cria um token que é uma cópia de outro permanente alvo que não seja terreno que você controla me parece bom tá me parece bom principalmente pagando duas manas azuis é isso tufão de tubarões maravilhosa toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura você cria um tubarãozinho xx né é com voar onde x é o custo de mana e tem sempre como você dá o reciclar também né pagando x e 2 e aí quando você faz você cria um token xx e compra uma carta acho que sim essa carta essa habilidade do ciclar dele é muito boa nos formatos construídos né era muito boa no T2 é muito boa no Pioneer e tal porque você pode ter 4 dela e você não precisa ter medo de jogar uma duas às vezes até 3 fora porque sabe que você ainda tem como comprar mais uma porque essa carta é muito boa na mesa tá é a carta que vai criar mais uma forma de você ter uma condição de vitória mais uma forma de você botar pressão então nesse deck aqui eu dificilmente ciclaria ciclar essa carta só se for muito desespero eu tentaria fazer ou lá no Milagre por 2 manas ou pagar 6 mesmo da mão 6 manas nem é tanta coisa e cara aproveitar o máximo possível porque a gente vai conseguir como a gente só tem 22 criaturas cara a maioria das mágicas vão ser não de criaturas então é isso dá pra aproveitar bem o Tufon é Secret Arcade e Dust Parlor é você provavelmente vai fazer o Dust Parlor primeiro, custo 3 quando você conjura o encantamento você coloca o número de marcadores mais um mais um igual ao custo o valor de mana daquela criatura em até uma criatura alvo não, daquele encantamento é isso whenever you cast an encantament talvez você conjura o encantamento você coloca o número de marcadores mais um mais um igual àquele ao custo de mana daquela mágica em uma criatura alvo é isso e os permanentes que não sejam terrenos que você controla e as mágicas permanentes que você controla são encantamentos em adição aos seus outros tipos é interessante interessante o Nuku Universo esse aqui é absurdo tá custo 8 cara custo 8 imagina você conjurando isso por 4 nossa moleque você pode olhar o topo do Grimório a qualquer hora você pode jogar terrenos e conjurar mágicas do topo do seu Grimório mas como se isso tudo já não fosse forte demais uma vez por turno durante cada um dos seus turnos na verdade uma vez durante cada um dos seus turnos você pode pagar você pode conjurar na verdade uma mágica da sua mão ou do topo do Grimório sem pagar o seu custo de mana cara absurda essa carta absurda e por último aqui nossa última carta é o Cramped Vents e Axis Maze custo 4 quando você desbloqueia essa porta essa porta causa 100 de dano a criatura que o oponente controla a criatura alvo que o oponente controla você ganha vida igual ao excesso de dano é ok isso aqui num comando vai matar bastante coisa é e depois você paga 7 e uma vez a cada um dos seus turnos você pode conjurar uma mágica da sua mão pagando vida igual ao pagando vida né igual ao seu custo de mana ao invés de pagar o custo de mana uma vez durante cada um dos seus turnos é assim eu não vejo pô vou ser muito honesto aqui eu não vejo cartas absurdamente gigantescas e uau sabe pra gente ter esse tipo de efeito no deck pra ser muito honesto porque assim beleza é você vai vai pagar vida ao invés de pagar mana a única coisa que eu vejo assim de positivo é beleza eu quero fazer duas mágicas grandes então eu sei lá paguei 5 é porque aqui eu já vou ter 5, 6, 7 manas né paguei 7 manas não tem nada de 7 manas aqui enfim tenho 7 manas aí beleza desbloquei aqui aí no próximo turno ou nesse mesmo turno paguei 7 manas desbloquei isso aqui aí já faço uma mágica de graça da mão aí no próximo turno eu faço uma mágica de custo 5 aí me sobram 2 manas eu tenho uma mágica de custo 3 que eu quero fazer que eu quero fazer na mão aí eu vou e faço da mão sabe enfim é acho uma carta interessante mas eu eu sou meu cético assim nesse deck tá nesse deck eu sou meu cético acho que não tem como abusar eu não estou vendo pelo menos como abusar tanto dela como a gente poderia abusar em outros tipos de deck tá é isso por último temos terrenos e aqui cara uma coisa que eu acho meio incongruente ó gostou da palavra? ficou bonito né mano esse deck aqui que é um deck normal deck de encantamento nada demais 37 terrenos o deck da zimone que é um deck de landfall 38 isso não fez sentido pra mim tá isso pra mim isso pra mim sendo muito honesto ou eles tiveram medo de botar muito terreno e afastar não mas pô esse deck tem quase metade do deck é terreno e tal mas cara isso pra mim não faz sentido esse deck precisava ter mais terreno tá ao passo que de repente esse deck da da mina à toa aqui podia ter 36 talvez tá não sei não sei é é isso eu sou do atepto o número mágico pra mim é entre 36 e 38 pra todos os decks tá é o número mágico aí vai depender de quanto a pedra de mana que você usa quanto outros tipos de ramp você usa mas pra mim eu não gosto de jogar com menos de 36 35 é o limite menos do que isso eu acho loucura tem gente que joga vai ter alguém cara eu aposto que vocês quiserem que vai ter alguém que vai comentar aqui embaixo eu jogo com 30 terrenos Thiago e nunca ziquei eu tenho certeza depois que vocês acabaram de assistir esse vídeo dá uma rolada com todo respeito nos comentários aí antes de você deixar o seu comentário dá uma rolada e vê se não tem alguém que comentou eu jogo com 30 terrenos e nunca ziquei eu tenho certeza que vai ter tá eu tenho certeza mas vamos lá continuando é continuando não acho que a gente pode vir falar aqui na parte final né a gente tem aqui é eu não vou falar de todos os terrenos porque cara tá muito basicão assim nada demais tá é eu vou dar mais os destaques pra mim ó destaque negativo pra mim são as charnecas né cara eu odeio essa carta e todo vídeo que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso eu vou falar 3v more cara é essas que entram viradas sendo uma cor e você escolhe uma outra é chato é chato jogar Thiago ela não é tão ruim não nem que ela é tão ruim é chato você ter que jogar com isso e anotar num papel o que vai virar mano é chato eu não gosto desses terrenos então assim pra mim seriam os primeiros terrenos que eu rasgaria eu nem tiraria do deck eu rasgaria sim rasgaria esses terrenos que pra mim isso é cara é prado vigoroso sabe tipo pra mim mano ah eu não vou nem falar o que eu gostaria de falar o que eu acho que é esses terrenos mas enfim é de resto eu acho que tá muito honesto temos um pantaninho de bojuca maravilhoso step pousaça de comando pra quem joga de preto tem que ter um bojucazinho bojuca boguzinho no deck aí a gente vai ter penland azul e preto que tá caríssima por conta do T2 né 17 reais penland branco e azul caríssima 11 e 50 por causa do T2 e o salão da generosidade que tá carinho mas é uma carta monstruosamente boa nesse deck né vira adicionar uma mana incolor ou paga 2 qualquer uma branca vira coloca o encantamento seu cemitério no topo do seu grimório e você pode fazer isso qualquer momento imagina você vou dar um draw em resposta pago 2 coloco o encantamento no topo e aí faço um milagre mano nossa moleque cara é isso vários tempos quando entra da vidência enfim evolviu um ads a base de mana a base de mana acho que é eu acho que a base de mana é o seguinte tem muita coisa boa porque eu adoro eles estarem reprintando as penlands pra tentar diminuir o preço delas adoro eles reprintarem uma carta que faz muito sentido com o deck e que custa um pouquinho caro né 20 reais mas que cara seria muito chato ter que correr atrás dessa carta pra poder melhorar nesse deck então ela já vir nesse deck é muito bom mas ao mesmo tempo que tem várias cartas boas eu acho uma base de mana legal vem essas cartas meio bostos né esses 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 bagulhos que entra virado você tem que escolher uma cor é evoluir um ads etc e tal sabe enfim eles poderiam começar a trazer aqui pra base de mana de commander é aquelas cartas tipo agora eu esqueci o nome aquela de Eldraine que você sacrifique busca um terreno básico bota em pé se você tiver 3 ou mais 4 ou mais entendeu é caros que se completamente não me sacaram mas podiam começar a trazer isso sabe pros commanders acho que não custaria nada sabe é isso basicamente é isso agora meu ponto final aqui na análise eu falei isso agora porque eu assisti falha de cobertura não sei se vocês tem essa referência aí assisti ontem e aí tô com as falas do falha de cobertura na cabeça mas deixando meu ponto final aqui deixando minha minha meu resumo do que eu achei desse deck tá é esse deck atendeu as minhas expectativas não vou dizer que superou as minhas expectativas não vou dizer que ficou abaixo das minhas expectativas vou dizer que esse deck atendeu as minhas expectativas eu gostei muito dele pra mim é um deck muito melhor inclusive eu comparei muito o deck da Zimone ao deck da Cadena né que são decks que tinham ali uma base de ideia muito parecida inclusive quem tem a cadena provavelmente deve pegar cartas da Zimone pra melhorar e vice-versa tá é nesse caso não tem como não deixar de lembrar do deck da Minatou né aquele deck lá de 2018 de Planeswalk que também tinha muita manipulação de Topo de Grimório mas e também tinha muita carta com milagre mas não tinha essa temática de encantamentos eu acho que essa temática de encantamentos ficou bem melhor nesse deck né ficou bem legal eu acho que a construção desse deck tá bem melhor do que a construção do deck do primeiro deck da Minatou e assim eu vou dar uma nota 8 pra esse deck assim como a grande maioria dos decks de Commander que tão saindo ultimamente os pré-montados a Wizards tá fazendo um trabalho muito bom de já trazer decks mais completos possíveis né mais bem estruturadinhos possíveis então pra você melhorar o deck as vezes você tem que gastar muito pouco muito pouco assim né por exemplo muito pouco entre aspas né porque por exemplo você botar um scroll hack um uma um tampo de adivinhações não sei o que sei nesse deck você cara você melhora muito esse deck mas aí aquilo você vai querer botar duas cartas que as vezes as duas cartas custam o preço do deck todo pra jogar casualmente eu particularmente não tenho essa vontade inclusive passei botei na pasta pra passar pra vender o meu scroll hack e meu tampo que tava parado aqui em casa eu tava esperando vir um deck igual o da Minator pra poder utilizar eles e aí eu cheguei a conclusão de que cara eu não quero jogar com essas cartas essas cartas são muito caras pra eu jogar casualmente com os meus amigos pra eu jogar casualmente com os apoiadores do canal sabe são muito caras pra isso não vale eu vou me divertir sem essas cartas eu vou me divertir sem essas cartas e é isso guys eu acho que é sobre sobre isso abrir mão desse tipo de coisa e pensar que é às vezes você não precisa desse dinheiro todo no seu deck pra você se divertir e pra ganhar também porque não né então tô feliz é tô feliz porque eu tinha criado muita expectativa pra esse deck tava com medo desse deck me decepcionar não me decepcionou também não não superou as minhas expectativas não tá não me surpreendeu não trouxe nada de absurdo foi um deck bom uma lista boa tô animado quero muito testar esse deck vamos ver se em breve eu trago aqui um mesão de commander pra vocês só com os decks de duskmore tá lembrando muito importante pro meu trabalho você deixar um like você deixar um comentário e se inscrever se ainda não é inscrito ou inscrita isso é muito mas assim muito importante pro meu trabalho se você assiste meus vídeos você não é inscrito ainda você não deixa um like tudo bem que comentário comentário dá trabalho comentário dá trabalho você tem que pensar em alguma coisa às vezes a gente não quer pensar às vezes você tá almoçando e tal mas pô cara você clicar no botão de inscrever clicar no botão de like não dá trabalho nenhum você consegue fazer isso lavando louça eu faço isso lavando louça gente eu faço isso lavando louça eu paro ali um pouquinho seca o dedinho no no como é que fala no no pano de prato e dou um likezinho no vídeo dos meus amigos ou das pessoas que eu não conheço mas que eu assisto então por que você não pode fazer isso também pode sim tá então é isso gostaria muito agradeceria muito o seu like seu comentário sua inscrição e vou dizer que eu vou voltar essa semana ainda mais duas vezes porque faltam dois decks ainda esses decks saem dia 12 se eu não me engano se eu não me engano saem dia 12 as listas não sei se eu consigo trazer a lista no mesmo dia se não aguardem que sexta-feira sábado provavelmente eu trago essas listas pra vocês com essas análises beleza é isso eu ficando por aqui beijo no coração de vocês até a próxima falou valeu fui